Eu sou o Bruno Rieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. O assunto da vez é os jogos pan-americanos, a abertura será amanhã, mas ontem já tivemos o primeiro dia de competições com o handball e o vôlei de praia. No handball começou a disputa feminina. No grupo A, Porto Rico 23, Canadá 9, a Nathalie Sebadios com 6 gols foi a artilheira da partida. Uma vitória esperada de Porto Rico, mas eu esperava muito mais do Canadá. 9 gols em 60 minutos de jogo num esporte veloz como handball é um resultado muito baixo. No outro jogo do grupo A, o Brasil não deu nenhuma chance para Cuba. 29 e 20. Os primeiros 15 minutos do jogo foram da seleção cubana. Cuba começou o jogo muito forte, mas o Brasil foi recuperando a dianteira do placar e conseguiu uma vitória bem larga. A Bruna de Paula com 6 gols foi a artilheira da partida. Importante lembrar que as transmissões do handball só irão começar na semifinal, mas no site oficial da competição tem ali um live score que dá para você ter um embasamento do que está acontecendo na partida. No grupo B, República Dominicana 46, Peru 16, a República Dominicana estraçalhou sem dó as donas da casa. A Mariela Andino com 13 gols foi a artilheira do jogo. E no outro jogo do grupo B, Argentina 26, Estados Unidos 15. Uma vitória sem sufoco das hermanas, a Argentina que é a grande rival do Brasil. É o time que ameaça, entre aspas, a hegemonia do Brasil nas Américas no handball. A Elke Carstens, a Nicole Anderson e a Jane Rodas com 5 gols cada uma foram as artilheiras do jogo. Importante lembrar que no handball é regulamento básico. Dois grupos de quatro, os dois primeiros de cada um dos grupos vão para a semifinal até que se tenha a final. No handball, vale vaga nos Jogos Olímpicos. O campeão vai para Tóquio. No voleibol de praia, vou começar falando da disputa masculina. No grupo A, a dupla peruana Gabriel Vásquez e Bruno C. Minário perderam por 2x0 para Alex Medina e William Sanchez da República Dominicana. E uma vitória tranquila da dupla da República Dominicana, parciais de 21x11 e 21x14. No outro jogo do grupo A, o Andy Leonardo e o Luiz Garcia da Guatemala perderam por 2x0 para Rolando Hernandes e José Gomes da Venezuela. A Venezuela que é um país que tem certa relevância no voleibol de praia aqui na América do Sul. Parciais de 21x18 e 21x19 para a dupla da Venezuela. Nesse grupo A, a dupla da Venezuela é a favorita para avançar para as quartas de final. E a disputa aí vai ser para ver quem escapa da eliminação cedo entre Peru e Guatemala. No grupo B, a dupla norte-americana Mark Burke e Ian Citerfield bateram por 2x0. Davi Vargas e Carlos Escobar de El Salvador, parciais de 21x12 e 21x10. Vitória tranquila nesse jogo, inclusive o jogador dos Estados Unidos fez um saque bem ousado. E não tinha como o time perder, né? Tem que ter muita confiança para fazer o que ele fez. No outro jogo do grupo, Julian Assad e Nicolas Capogrozzo da Argentina bateram por 2x0. Daiti Stewart e Maylon Phillip de Trinidad e Tobago. Parciais de 21x15 e 21x7. Vitória tranquila dos irmãos. Nesse grupo B, a disputa vai ser pelo primeiro lugar entre Estados Unidos e Argentina. e El Salvador e Trinidad e Tobago para ver quem escapa da eliminação. Importante lembrar. No PAN, são 4 grupos de 4, sendo que o primeiro colocado vai direto para as quartas. E segundo e terceiro disputam espécie de pescagem. O regulamento é igualzinho o do Mundial de Basquete Feminino e o do Polo Aquático no Mundial de Esportes Aquáticos. Mesmo regulamento, só muda o esporte e a competição. No grupo C, tivemos a participação da dupla brasileira Oscar e Thiago, que não tiveram nenhuma dificuldade para bater Sebastian Valenciano e Victor Alpsar da Costa Rica. Parciais de 21x13 e 21x14. Foi um jogo onde a dupla brasileira mostrou sua superioridade. A dupla costa-riquenha respeitou muitos brasileiros, mas a diferença técnica entre os times é enorme. Poucas vezes se viu no jogo a dupla da Costa Rica fazer ponto em jogada trabalhada. Muitos dos pontos da Costa Rica foram em erros da dupla brasileira. Ainda por esse grupo C, tivemos a surpresa do dia a derrota da dupla cubana Sérgio Gonçalves e Luiz Reyes para Maurício Vieto e Marcos Cairos do Uruguai, de virada inclusive parciais 21x15, para a dupla cubana 21x16 e 15x8 num tiebreak onde a dupla uruguaia teve o domínio do jogo. E nesse grupo C, a dupla brasileira é favorita, a dupla da Costa Rica é a dupla mais fraca desse grupo e deve ser eliminada na primeira fase mesmo. No grupo D, tivemos um baita jogo entre Canadá e Nicarágua. Gostei muito da dupla da Nicarágua, mostrou um nível de jogo muito interessante. A Nicarágua é um país que não tem tradição no voleibol de praia. Aaron Nusban e Michel Platininga. Gostei muito do Platininga, é um atleta muito alto, bloqueia bem. Muitas vezes ele não precisou nem saltar. A dupla da Nicarágua é uma dupla bem baixa para o voleibol de praia, mas eles jogaram bem. Foi 2x0 para a dupla canadense, mas 22x20 e 30x28 nas parciais. Inclusive a dupla da Nicarágua poderia ter ganho o segundo set e forçar o set e o desempate, mas não foi o que aconteceu. Na hora do vamos ver, a dupla da Nicarágua errou bolas importantes, errou saque importante. E isso foi brutal na definição do placar. Quando você enfrenta um país com tradição, com força como o Canadá, você não pode errar saque como a Nicarágua errou. A Nicarágua pecou, mas tem chance de passar. É um time casca grossa. Vai dar trabalho nesse grupo D, o time da Nicarágua. No outro jogo do grupo, Marco Grimal e Esteban Grimal do Chile, essa dupla que é uma das candidatas à medalha pan-americana, é uma dupla muito forte da América do Sul, uma dupla que disputa inclusive o circuito mundial. Bateram por 2x1 Juan Virgem e Rodolfo Ontiveros do México, parciais 21x15 para a dupla chilena, 21x16 para os mexicanos e 15x10 para os chilenos. Essa dupla mexicano, Juan Virgem e Rodolfo Ontiveros, também é uma dupla que disputa circuito mundial. Já disputou inclusive jogos olímpicos. É uma dupla bem competitiva. E esse grupo aí, a dupla da Nicarágua, é a dupla mais fraca, mas é uma dupla que mostrou nível. Esse grupo D é o grupo mais difícil da chave masculina. Na chave feminina, no grupo A, para a festa da torcida peruana, a dupla da casa começou bem. Lisbeth Alca e Medalim Mendoza bateram por 2x0. Cátia Vásquez e Maria Vargas de El Salvador com um duplo 21x10. A dupla peruana dominou o jogo e não deu nenhuma chance para a concorrência. No outro jogo do grupo, Maylen Delis e Leila Martinez de Cuba bateram por 2x1. Michelle Valiente e Patrícia Caballero do Paraguai, num jogo bem disputado, a dupla paraguaia. Fez 21x16 no primeiro set, mas depois 21x12 num tiebreak muito equilibrado, 15x13 para a dupla cubana. Nesse grupo A, a dupla de Cuba é favorita. Vai brigar aí com a dupla peruana para fugir da repescagem. E a dupla de El Salvador é a dupla mais fraca e deve ser eliminada na primeira fase. No grupo B, a dupla norte-americana Carissa Cook e Jace Perdon bateram por 2x0 sem nenhum problema. Malika Davidson e Reza Grant de Trinidad e Tobago, parciais de 21x9 e 21x8. A dupla de Trinidad e Tobago mostrou um nível de jogo bem abaixo do resto, enfim. É talvez até a dupla mais fraca do PAN, pior até que a dupla das Ilhas Virgens, que eu vou falar delas daqui a pouco. Ainda por esse grupo B, Valéria Valenciano e Marcela Araia da Costa Rica bateram por 2x0, Iuli Ayala e Diana Rios da Colômbia. A dupla colombiana que não é uma dupla muito forte, tá? A Colômbia não tem tradição no voleibol de praia. Costa Rica é um país mais tradicional do voleibol de praia que a Colômbia. Parciais de 21x15 e 21x14 para a dupla da Costa Rica. No grupo B, a dupla norte-americana é a dupla mais forte. A dupla de Trinidad e Tobago é de longe a dupla mais fraca. E, como já frisei anteriormente, uma das duplas mais fracas até da competição. No grupo C, a dupla brasileira Angela e Carolina não tiveram nenhuma dificuldade para bater a Melanie Valenciana e a mamica Charles das Ilhas Virgens por 2x0. Um jogo tranquilo. A dupla de Ilhas Virgens mostrou falha na recepção, mostrou falha de ataque, enfim. Fica até difícil avaliar um jogo quando a adversária, com todo respeito à dupla de Ilhas Virgens, tem um nível de jogo muito abaixo. Então, fica difícil fazer qualquer avaliação. Esse era o jogo que a dupla brasileira poderia errar. Errou pouco e ganhou fácil. Parciais de 21x8 e 21x7. A dupla de Ilhas Virgens não mostrou resistência na partida. No outro jogo deste grupo C, Zaria Orelhana e Marta Revelta do México perderam por 2x0 para Maria Rivas e Maria Mardones do Chile. Parciais de 21x19 e 21x15. Nesse grupo C, a dupla brasileira é a favorita. A dupla de Ilhas Virgens é a dupla mais fraca e vai ser eliminada na primeira fase. Inclusive, no jogo Brasil e Ilhas Virgens, no primeiro set, a dupla brasileira chegou a abrir 10x0. Isso mostra a fragilidade da dupla de Ilhas Virgens, que não teve resistência nenhuma durante o jogo e não vai ter resistência nos outros dois jogos contra México e Chile. No grupo D, tivemos mais um Canadá e Nicarágua nesse pan e um jogo disputado. Amanda Harnett e Mary Christine LaPointe do Canadá bateram por 2x1. Swan Mendoza e Lollet Rodrigues da Nicarágua, num jogo bem disputado. A primeira parcial, a dupla canadense fez 21x17. Na segunda parcial, a dupla da Nicarágua dominou 7, fazendo 21x14. Mas no tiebreak, 15x9 para a dupla canadense. A dupla canadense ganhou, mas com muita dificuldade. A dupla da Nicarágua dificultou ao máximo o jogo para as canadenses. No outro jogo do grupo, a Ana Galay e a Fernanda Pereira da Argentina, que inclusive disputaram a Rio 2016, bateram por 2x0 Paola Alvarado e Stephanie Betancur da Guatemala, parciais 21x3, 21x11. Vitória tranquila da dupla argentina. Nesse grupo D, a disputa vai ser entre a dupla da Argentina e a dupla do Canadá pelo primeiro lugar. E a dupla da Guatemala é a dupla mais fraca e não vai mostrar resistência nos outros jogos. Ao contrário da dupla da Nicarágua, que na minha opinião, está acima de algumas duplas aí desse fã americano. No grupo A, por exemplo, acho que a dupla da Nicarágua daria jogo aí contra qualquer uma. Seria, de repente, até a segunda colocada. Mas o sorteio foi bem cruel com a Nicarágua, tanto na disputa masculina como na disputa feminina. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no Pan. Eu fui! Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no Pan.